E aí E aí Aí Ótimo Ah, tá de sacanagem que ele acabou Ele acabou o jogo, viado Aí ele tá de sacanagem que o vídeo acabou o jogo Vai se foder, meu irmão Porra Aí é sacanagem Vai se foder Grava aí pra ver se o Dante tava impedido também Se o Dante tivesse impedido Nossa, ele tava impedido Deixa eu ver